Acho que tá na hora de deletar geral! Fica parado! Eu ia sugerir uma competição de dança, mas isso é muito melhor! Vem, tenta me pegar! Cuidado! Muitos da fumaça quarentena perguntou, podem fazer um fotobomb? É claro que sim! Nossa, que foto boa! Bora, bora! Olha, tem mais fãs meus ainda! Oh, vocês sabem como tocar meu coraçãozinho! O que é isso? Ah, é! Bona! Letoura! Atoque! Não desista! Antes do amanhecer falou assim, esse programa tofre demais! Não tem pra ninguém! Essa vai deixar ela. Não vai descer, não vai descer! Você quer parar com uma coisa tão boa? Vamos botar pra que não pareça! O que é que eu estou apaixonada? O que é que eu estou apaixonada? Vou atrapalhar vocês! Preparem os filtros! É hora do Foto Bowl! Maravilhoso! Você é profissional? Super, Spire! A transmissão tem que continuar! Deixe no ozol! Isso vai doer! Foco no jogo! Você está apagando um mico aí! Foco no jogo! 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 Mas posso ir melhor Eu diria que essa performance merece um P Menos Menos